Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, segunda-feira da vigésima terceira semana do tempo comum, sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária e eu quero com alegria acolher quem pela primeira vez talvez nos encontre por aqui, bem-vindo, bem-vinda, se inscreva aqui nesse nosso canal de evangelização e vamos juntos refletir o evangelho de hoje, enquanto o padre proclama o evangelho ao longo da homilia, você sabe, eu vou pedir joinha, like, comentário, o likezinho, esse joinha e algum comentário, que seja um amém, que seja uma frase, isso esquenta o vídeo, faz a gente aparecer para mais pessoas dentro do YouTube, então é um jeito de você evangelizar junto comigo, não esquecer de apertar aí o joinha, o like e de colocar, se possível, também algum comentário. Evangelho de hoje, Lucas seis, do seis ao onze, diz assim, aconteceu num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar, aí havia um homem cuja mão direita era seca, os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé, disse-lhe Jesus, eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Era dia de sábado e mais uma vez Jesus vai arrumar confusão num sábado, né? Tudo isso para revelar a sua misericórdia, o seu amor pelo ser humano, o quanto o ser humano precisa ser o motivo pelo qual se estabelece as leis, né? E o quanto Jesus é senhor de todas as coisas e veio para que a gente tenha a vida. É sábado, ele está numa sinagoga e tem ali um homem cuja mão direita é seca. Esse homem tem uma mão seca, mas ele está rodeado de homens que tem o coração seco. Mestres da lei e fariseus estavam ali observando para ver se Jesus ia curar só para ter do que acusar Jesus. Eles não estavam ali nem torcendo, nem intercedendo, eles estavam observando para poder botar gosto ruim. Homens maus, homens azedos, homens tacanhos, homens mesquinhos, que se escondem atrás da lei e que usam da lei como uma máscara que esconde a sua impotência espiritual. Nunca curaram ninguém. Usam de leis e de regras para esconder a sua preguiça de fazer o bem. Como é fácil a gente pegar uma lei, um preceito e usar aquilo ali como se a gente fosse muito zeloso, quando na verdade aquilo ali talvez esteja escondendo que a gente tem uma profunda preguiça ou uma profunda incapacidade de. Eram os fariseus, um absurdo de preguiça com incapacidade. Cristiano da mão seca foi ali a vida inteira, ninguém nunca curou ele, até que chega um que cura. Como é que a gente reage quando chega alguém que faz o que a gente nunca fez? Qual que é a tendência mais fácil da gente? Botar gosto ruim, ficar cri-cri-cri-rizinho. Então chegou Jesus e Jesus começa a fazer coisas que aqueles homens nunca fizeram. Jesus revela um poder, uma autoridade, uma unção que eles não tinham. Ao invés de bater palma, acolher e oferecer para Jesus ainda mais espaço, eles querem perseguir Jesus. Mas a Bíblia, a Sagrada Escritura, né? Apresenta as características fundamentais do ser humano através do olho, do coração e da mão, né? O olho é essa inteligência para ver a verdade, o coração é onde é essa vontade de amar as belezas que vemos sobre a vida e sobre Deus. Então o olho como aquilo que enxerga e contempla Deus e o caminho certo, as coisas boas, nobres, verdadeiras. O coração é a capacidade de desejar isso, de amar isso, né? E a mão é a liberdade e a potência de fazer o bem. Esse homem tem a mão seca, né? Ele está incapaz para o bem. Jesus vem então libertar. Mas como é que Jesus faz isso? Jesus diz para o homem, levanta-te e vem aqui para o meio. Então esse homem estava escondidinho nos cantos, ele tinha vergonha dele mesmo, no olhar de todo mundo, dentro da cultura e tudo daquela época, esse homem ele era um amaldiçoado, ele era um desgraçado. Jesus fala, fica de pé, vem aqui no meio, né? Jesus dando a ele relevância, importância, né? Alguém que vivia pelos cantos, envergonhado de si mesmo. Jesus dá a ele dignidade. E aí Jesus vai dar como que uma cartada final para ver se Jesus consegue curar os homens de coração seco. Diz o evangelho que Jesus disse assim, eu vos pergunto, por que Jesus fez isso? Eu vos pergunto. É como se Jesus estivesse dizendo assim, pensem vocês mesmos, o que que você me diz? Sabe, meus irmãos, se a gente olhar lá dentro de nós, a gente encontra tantas respostas. Jesus fez esse último apelo. Eu vos pergunto, vocês são capazes de responder? Não é possível que vocês não são capazes de responder isso. O que é permitido fazer hoje, que é sábado, dia santo? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? E aqui, meus irmãos, está o pecado da omissão. É possível que aqueles homens eram tão secos de coração que eles ouviram essa pergunta e falaram, mas eu estou fazendo mal para esse homem, eu não estou fazendo mal para ele, eu não sequei a mão de ninguém. Eles não entendem que não fazer o bem que se pode, não ofertar o bem que o outro precisa, já é fazer o mal, já é pecar, é o pecado da omissão. Então, veja, o que que é permitido fazer? O bem ou o mal? Se você pode e sabe fazer o bem e não faz, por birra, por mago, por ódio, por preguiça, por inveja, por legal, não importa, você já está fazendo mal. Mas talvez esses homens não entendiam isso. É essa indiferença com omissão. Eu não sei que é a mão de ninguém, eu não tenho nada a ver com isso. Quantas pessoas você conhece assim? Ah, não mandei fazer, não mandei botar filho, mas eu... E as pessoas vão ficando assim, ó, cada um na sua, né? Tem gente até que fala, é, padre, se cada um cuidar da sua vida, né, padre? Meu irmão, se cada um cuidar da própria vida, esse mundo não melhora muito, não, só um pouquinho. É verdade, se cada um cuidar da própria vida e nem estão fazendo, né, muita coisa já seria melhor. Mas a solução de muitas coisas está em um ajudar o outro a cuidar da vida também. Ah, cada um cuidar da própria vida, então tá, eu vou desligar aqui, você quer? Eu tô indo embora, você cuida da sua vida, abre a sua Bíblia e entende sozinho. Você quer? O que seria de você? O que teria sido de mim se pela minha vida só tivesse passado pessoas que cuidam da própria vida? Então cuidemos da nossa própria vida pra não ficar dando trabalho pros outros, mas cuidemos da vida do outro quando o outro é necessitado de algum cuidado, a gente precisa sair um pouquinho da gente. O que é permitido fazer hoje que é sábado, o bem ou mal? Salvar ou deixar que se perca? E eles ficam quietos. Você acha que eles não sabiam a resposta? Claro que eles sabiam a resposta, mas era ruim com força. Sim, meus irmãos, tem gente que que reza e é ruim. Deus o livre guarda. Jesus então diz pro homem, estende a mão, né, e ele pobrezinho, muito acanhado possivelmente, vai estendendo a mãozinha e a mão vai ficando curada, né? Tudo que a gente leva em direção a Jesus tem solução, gente. Tudo que a gente leva em direção a Jesus tem conserto, estende a tua mão. Essa mão que não serve pra mais nada, essa mão que tá impotente para o bem, essa mão que tá impotente diante dos desafios da vida, me estende, me oferta, me dá, né? O que que a gente tem que estender pra Jesus hoje que talvez a nossa vida tá seco, morto, amarrado, triste, doente, o homem assim o fez, sua mão ficou curada, ficou curada, mas os corações não. O evangelho termina dizendo ficaram com muita raiva de Jesus, esse pode, negócio desse. Começaram a discutir entre si sobre como, o que poderiam fazer contra Jesus. Gente, das curas que Jesus fez, essa é a das mais bobinhas. Jesus fez coisa tão maior, mas olha quanto isso vai custar pra Jesus. Você sabe que quando você tá diante de alguém que é ruim, você não precisa fazer um grande bem pra se complicar, né? Quando você tá diante do mal, você não precisa ser muito santo, um pequeno bem, consegue produzir assim, desencadear uma perseguição tão grande, quando diante de nós está alguém que vive com o coração seco. Agora, queridos, estendamos então a mão e o coração a Jesus. Ele não quer ninguém mais com coração ou mão seca. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.